Boa tarde, primeiro quero agradecer a Eloísa e a equipe o convite de estar aqui com vocês. É um momento muito importante para mim, essa conversa, esse diálogo com quem faz o que vocês fazem. Eu entrei no site de vocês e fui ver quebradeiro por quebradeiro, todas as quebradeiras também, senti falta daqueles que não tinham foto, aí comecei a imaginar aquele perfil, aquela descrição, como seria aquela pessoa, aquela quebradeira ou aquele quebradeiro, mas foi muito bacana ler e saber que eu estava diante de pessoas tão especiais que fazem trabalhos maravilhosos e que era uma oportunidade que esse diálogo trouxesse para mim também muitas aprendizagens. Fiquei super impactada, Eloísa, com a qualidade dos trabalhos realizados e os desejos declarados. E fora a autoapresentação do seu perfil também, bem bacana, cheio de ódio. Eu sou determinado, eu sou sedutor, eu sou isso. Então, assim, muita gente com muita garra, com muita inteligência, a cara do Brasil, a cara do Rio de Janeiro, a cara da nossa língua, a nossa pátria. Eloísa me provocou com essa história e aí eu preparei uma conversa com uma lógica para que a gente chegasse nessa questão do preconceito linguístico, vendo a nossa língua, ouvindo a nossa língua e conversando sobre ela. E ela vai ser o grande meio aqui e é o grande meio de comunicação, de luta, de tudo nosso. Então, eu preparei uns crachás, porque mesmo vendo vocês muito, não deu para gravar os nomes. Então, eu gostaria que cada um viesse buscar, escolhesse o seu crachá e colocasse o seu nome, para que eu pudesse olhar para cada um, poder me dirigir pelo nome e vocês também. Para vocês vai ficar mais fácil, porque é uma Vilma, mas aqui são muitos. E aqui vocês podem escolher o crachá que vocês querem agora. Preparado especialmente para vocês, a partir do que eu li, do que vocês escreveram no site da Universidade das Quebradas. Vocês que me inspiraram a tudo isso. Eu gosto da língua de Luís de Camões, gosto de ser e de estar, e quero me dedicar a criar confusões de prosódias e uma profusão de paródias que encurtem dores e furtem cores como camaleões. Gosto do pessoa na pessoa, da rosa no rosa, e sei que a poesia está para a prosa, assim como o amor está para a amizade. E quem há de negar que esta lhe é superior? E quem há de negar que esta lhe é superior? E deixo os portugais morrerem a língua, minha pátria é minha língua, fala mangueira. Porto, lácio, sambódromo, dos América Latina e pó, o que quero que pode essa língua. Porto, lácio, sambódromo, dos América Latina e pó, o que quero que pode essa língua. Vamos atentar para a sintaxe dos paulistas e o falso inglês relaxe dos surfistas. Sejamos imperialistas, cadê? Vamos na veloura de São Tchum Tchum de Carmen Miranda. E que o Chico, o Buarque, o Jolanda nos resgate. Encheque, mate, explique-nos, Luanda. Ouçamos com atenção os teus e os telas da TV Globo. Fijamos o lobo do lobo do homem, lobo do lobo do lobo do homem. Adoro nomes, nomes em ano, de coisas como o rã, imã, imã, imã. Pronto, gente. Essa música que a gente ouviu, vocês estão com a letra, vocês conhecem. É um clássico que homenageia a nossa língua, né? E que, para a minha faixa etária, entendeu? Ela foi hino também, né? De lutas. Aqui tem mais jovens, mas isso representou lutas. Eu vou falar um pouquinho da minha pessoa, porque eu acho que é por essa trajetória que eu estou aqui com vocês hoje, tendo esse presente de dividir esses saberes de vocês com o que eu aprendi na vida. Eu comecei a alfabetizar com 12 anos, no Morro, no Recife. Eu ia ensinar catecismo, porque eu estudava no colégio de freiras, mas chegando lá, as pessoas não sabiam ler. Então, repetiu, pai, nossa, Maria, e me dava uma angústia. E as freiras saiam, quatro anos, vamos embora, vamos embora. Mas eu não posso ir embora, vou ensinar eles a aprenderem a ler. Eles não sabem ler o catecismo. Bem, aí começou a minha história com a educação. Eu sou de uma família de nove irmãos, e eu tinha uma predilação na hora de escolher a brincadeira. Todo mundo queria ser médico, eu queria ser professora. Eu já, desde pequenininha, já queria ficar trabalhando como professora. E aos 12 anos, comecei. As freiras, em nome de Deus, mas com muito preconceito com os pobres, achavam que era muito arriscado eu ficar naquele ambiente. Tentaram convencer meus pais de que eu não, eles não deveriam me deixar ali, eu devia voltar para casa com elas, mas meus pais eram bacanas e devo, né, muito ou quase tudo, porque o que a gente aprende na formação da gente, valores em casa, né, com o pai, com a mãe, com a tia, com a avó, às vezes com o vizinho, com a prima, com um amigo, essas pessoas que interferem na formação da gente para a vida toda, eles me deixaram lá. Então, meu pai ia me buscar toda terça e quinta, às 18 horas, ele saía do trabalho, eu ficava lá ensinando as pessoas dentro de uma casa, tomava café com elas, já saía para chegar em casa e fazer as tarefas escolares. e assim foi até 15 anos, trabalhei com outra pessoa que vocês conheceram, porque foi a ser bispo aqui no Rio de Janeiro, Dom Helder Câmara, e naquela época o Dom Helder Câmara tinha fundado o Banco da Providência, esse que tem essa festa aqui todo ano, e que eu vou como ritual da minha vida para colaborar com aquela iniciativa que eu vi nascer e muito jovem colaborava lá no Banco da Providência. E aí Paulo Freire começa os círculos de cultura, e aí eu tinha irmãos mais velhos, que já estavam envolvidos na luta pela volta da democracia no nosso país, eles eram de Ju, que eu era de Jeque, que era Juventude Estudantil Católica, e assim entrei no círculo de cultura e tive a oportunidade de ter esses dois espetaculares professores, Dom Helder Câmara e Paulo Freire, que depois, quando voltou do exílio, eu dirigia um departamento na Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, e ele passava uma semana por mês trabalhando com a gente dentro do departamento, era o nosso consultor para a educação de jovens e adultos, e a gente fazia muito uso de rádio, de TV, então Paulo Freire ia para o programa ao vivo no sábado, que era o sábado livre, e gravava também o programa que não era ao vivo, que era o Educação Informa, sobre temáticas relevantes daquele momento. Com esse crescimento em Pernambuco, o meu crescimento cronológico de 12 anos para frente, a educação foi ficando muito forte dentro de mim, virou a minha opção de vida e virou a minha opção de fazer educação pública. E aí foi se construindo também uma visão de educação, que obviamente Paulo Freire é um dos e foi talvez o principal na formação primeira dos meus objetivos, dos meus parâmetros, dos meus valores para a educação, e ao longo da vida fui bebendo em outras fontes que o próprio Paulo Freire bebeu, e hoje a gente tem que continuar bebendo para ir aprendendo até o último segundo que a gente estiver nesse planeta. E aprendendo sobretudo com as pessoas com quem a gente trabalha, com os professores, com os alunos. Tem uma frase clássica de Paulo Freire, que é, ai do professor que não aprende com aluno, né? Esse não é mesmo, é professor. Então, é estar todos os dias disposto a aprender com os alunos, porque cada um traz para a sala de aula um conjunto de saberes, de fazeres, de visões fundamentais para alimentar essa busca permanente do educador de responder primeiro eticamente a cada aluno, que é único, e tecnicamente com aquilo que a ciência pode oferecer para a gente fazer o melhor para cada aluno. Então, eu tentei organizar essa nossa conversa com muito carinho, com muito respeito, com tudo aquilo que eu podia fazer de melhor para cada um de vocês. Entendendo, pelo que li, que estou diante de pessoas e de profissionais muito especiais, que tem muito a ensinar a todos nós, cada uma dessas pessoas. Nessa, nesse planejamento, nesse pensar carinhoso com vocês, eu vou falar um pouco daquilo que eu acredito e daquilo que faço e como faço. É uma pedagogia que teve que criar uma metodologia para suportar essa pedagogia. Porque imagine que a gente vai para uma sala de aula e tem uma referência que a educação deve libertar, deve ser transformadora, deve gerar autonomia em cada aluno. E eu chego na sala de aula e estou no mundo um atrás do outro, dou uma ordem, não pode falar, agora não é hora de falar, não pode. Há uma incoerência entre aquilo que a gente acredita teoricamente e aquilo que a gente vai fazer na prática. E a boa teoria é aquela que hoje, graças a Deus, os teóricos, aqueles que se dedicaram só às teorias, estão descobrindo o que é da força da prática, que essas teorias nascem e são consolidadas e são legitimadas. Portanto, eu estou diante de muita gente que faz teoria nas suas práticas. Cada um aqui pode fazer um relato teórico do que desenvolve na sua prática. Então, acabando logo com aquela ideia de que teoria é uma coisa que está fora daquilo que a gente faz. Está totalmente dentro. Às vezes a gente não sabe que algumas pessoas já escreveram sobre aquilo que a gente está fazendo. Apenas isso. É uma questão só de tempo. Em determinado momento, puxa, fulaninho escreveu isso e até no século XIX. Olha, Freinet, no século XIX, queria que os alunos estudassem com projetos e com autonomia. É moderno, é novo, é atual até hoje. Está novíssimo, Freinet. E ele escreveu lá no século XIX. E tem gente escrevendo hoje coisas muito velhas, que não dá para a gente ter vontade de praticar. Transformaram a escola num currículo morto, chamado de grade, porque aí prende o sujeito. Se o sujeito não tiver força para sair daquela grade, fica preso. E quando ele se liberta, a escola taxa ele de tudo, de evadido, irresponsável, indisciplinado, família irresponsável, tudo aquilo. E nós temos um povo inteligente, cheio de criatividade, que todo ano acredita que a escola mudou, volta, fica de fevereiro até abril, ela não mudou, ele vai embora, tem mais o que fazer. O tempo é muito importante na vida da gente. Então ninguém quer perder tempo, quer usar o seu tempo entendendo que aquele tempo dedicado vai fazer alguma diferença na sua vida. Tem sentido. Aquilo que na teoria de Paulo Freire ele coloca muito bem. Tem que ter sentido e significado, para poder ter significância. Para poder a gente usar aquela informação, que a gente transforma em conhecimento, a serviço da vida da gente, da vida da família, do grupo social, da cidade onde a gente está, do nosso país e do nosso planeta, que está bastante doente e que a escola tem que cuidar da saúde desse planeta. E a gente esquece que cuidar do planeta é cuidar da rua da gente, é cuidar do lixo da gente. Ela foi se desconectando da vida e ficou uma escola que trata de coisas que não estão no dia a dia da gente. E foram se afastando, se afastando, a escola foi ficando chata e a gente foi ficando sem vontade de ficar dentro dela. Quando está pequenininho, a mãe obriga, fica. Quando já está numa idade que se liberta, ninguém obriga mais. A gente vai, se você quiser, como vocês estão aqui, por um desejo, por uma opção, por uma vontade, por um encontro entre o que a Universidade das Quebradas oferece a vocês e os desejos e as necessidades de vocês. E é nesse encontro que se dá o ato de aprender, o ato de conhecer, é nessa troca desses saberes, desses fazeres, que a gente fazendo disso o encontro, a gente pode aprender mais juntos e coletivamente. Por isso que hoje, a chamada produção coletiva do conhecimento é o que mais habita uma sala de aula de qualidade, onde todo mundo sabe que tem o que aprender com todos e tem algo a ensinar, a colocar à disposição de cada um também. Então, nós vamos começar a nossa aula, a nosso diálogo aqui, assistindo uma aula do ensino médio do telecurso, de língua portuguesa, que trata da temática que a Eloísa me pediu para conversar com vocês. Como aparece o preconceito linguístico? Onde é que ele aparece? E por que é que ele aparece? Ele não está desconectado de uma cultura, de um tempo, de um modelo de sociedade, de um modelo de educação. Ele nasce nesse contexto muito mais amplo, onde é possível, com uso dos meios, com poder, você externar opiniões que não se sustentam nem na cultura, nem na ciência, nem na linguística, mas ter oportunidade de dizer o que pensa, usa e fala. Então, a gente vai assistir uma aula, que é uma aula que tem dado bons debates, bons resultados no Brasil inteiro e que fala da nossa língua, da nossa pátria, da nossa língua, do português no Brasil e do português em outros países que falam português. E depois a gente, são dez minutos, oito minutos, depois a gente segue. Tá bom? Podemos, se tomar conta da tela toda, se tomar conta da tela toda, é melhor. Atenção! Começa agora uma teleaula de língua portuguesa do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 11. Bons estudos! Na teleaula de hoje, você vai ver que existem algumas diferenças entre o português falado aqui e o falado em outros países. Vamos aprender um pouco mais sobre as variedades linguísticas e sobre a história da língua portuguesa. Falaremos também da importância e a influência da língua indígena no jeito que falamos o português no Brasil. Se faz favor... Me deseja? Dá-me uma meia de leite. Uma meia de leite? Aqui tens uma meia de leite. Mais alguma coisa, senhor? Uma tosta mista. Tosta mista? Peraí que eu vou ver se tem... Tem tosta mista aí, João? Tosta mista? É, eu acho que não tem isso que o senhor pediu, não. Pois, se não tens uma tosta, arranja-me um prego. Um prego? Não tem isso aqui não, a gente não vende. Opa, nem carcaça tu tens. Carcaça? Como se vê, a mesma língua que serve para o entendimento entre as pessoas, também pode ser um bloqueio desse entendimento. Vocês vejam, por exemplo, a palavra carcaça, que no Brasil significa uma parte, por exemplo, do carro ou do navio, uma parte externa propriamente de um veículo, a carcaça, em Portugal significa uma espécie de pão, um pãozinho fofinho, um pãozinho pequeno. Desde que vos trago nessa manhã a novíssima balinha do coração sabor morango. Gostei de falar português. Boa língua, linda língua. Eu sou um jovem, pois não, podem eles envelhecerem, estarem cá em casa sentados. E depois surgiram os indianos e entretanto agora surgiram os chineses na última vaga. E pronto, estamos aqui todos a sobreviver. Eu escolhi Vanessa, que acho que, pronto, o nome dela é curta e Vanessa é um nome chinês. Eu assim, a ver a minha imagem, nem parece que sou muçulmano. Eu acho que a língua portuguesa é, hoje, talvez uma das línguas europeias com maior vivacidade, com maior dinamismo. Não por causa de nenhuma essência especial do português, mas por causa de uma razão histórica do que aconteceu no Brasil, em que, digamos que Portugal deu origem a um filho maior que o próprio pai, a língua passou a ser gerida por outros mecanismos de cultura. Depois aconteceram os países africanos que introduziram na língua portuguesa alguns fatores de mudança, de coloração, que o tornam, que tornam o português hoje realmente uma língua que aceita muito, que é capaz de introduzir tonalidades e variações que enriquecem muito a língua portuguesa, não só do ponto de vista linguístico, mas quanto ela pode traduzir culturas. Pois isso é uma tosta. Mas é um misto quente, se o senhor tivesse dito antes. Mas eu disse, senhora mestre. É verdade, ele disse, a gente que não entendeu. Tu imaginas que outro dia eu estava a recetar um trecho de um poema de Camões. Camões? Camões, um famoso poeta português do século XVI. Pois a língua mudou muito desde então. O trecho era assim. Esse tempo vão, esta vida escassa, pera todos passam, só pera-me não. Tu acreditas que acharam que eu estava a falar de frutas? Pera, né? O Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo, é um lugar onde as pessoas vêm para aprender um pouco mais sobre a nossa língua. Vamos perguntar como elas entendem o poema de Camões? Esse tempo vão, esta vida escassa, pera todos passam, só pera-me não. Esse tempo vão, esta vida escassa, pera todos passam, só pera-me não. Não dá para entender muito o que ele fala, mas deve ser interessante. É uma linguagem diferente do que normalmente a gente conhece. O legal do português que eu acho é justamente que ele está sempre mudando. O que você acha que quer dizer pera? Acho que está escrito espera, né? Espera. Uma fruta, a pera. Para. Só para mim não. Nós sabemos que as línguas têm um nascimento muito misterioso ainda para a ciência e podem, dependendo da sociedade que as fala, se desenvolverem em outras línguas ou não. Os romanos foram se expandindo pelo mundo na criação do próprio Império Romano e junto com o seu poder, junto com o seu exército, eles levavam a sua língua, que era a modalidade vulgar popular do latim. Esta Europa Latina passou por um processo de expansão cultural, mas sobretudo comercial, no século XVI, que foram as grandes navegações. A expansão mercantil da Europa Latina trouxe por uma outra região, o português aqui para o Brasil, o espanhol para todo o resto da América do Sul, América Central e parte, grande parte da América do Norte, se constituiu a chamada América Latina. Por contraposição com a Europa Latina, essa América Latina é também chamada de România Nova, porque nós somos os herdeiros linguísticos dos romanos, nós somos descendentes dos romanos, pela língua e pela nossa cultura. O português é uma língua viva, que se transforma. E no Museu da Língua Portuguesa, a gente pode aprender mais sobre suas origens e as diferentes formas como é falada e escrita atualmente. Olha só! E sabe quem eu encontrei por aqui? O poeta português Luiz de Camões. É um fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Cuidando a alcançar assim o bem tão mal ordenado, fui mal, mas fui castrever os versos, inventando que tu és uma criança, que tu és um animal, até uma árvore, sabias? Quem fala no poema é o eu poético. Ah, eu adoro esse jeito de falar assim, sempre em tu. Tu podes, tu és, sabias. É lindo, né, João? É o jeito português. Pois então, eu proponho um brinde. Viva o português de todos os jeitos! Viva! Foi por meio dessa medida, não é, positiva por parte do governo português, que o português, a língua portuguesa, foi se disseminando no Brasil. Agora, ela apresenta, né, uma série de diferenças por conta de uma série de contatos que ocorreram entre, né, portugueses e os índios, entre os portugueses e os africanos, né, os escravos, etc., a língua se modificou bastante. Senhor presidente, nobres deputados, cidadãos brasileiros, a língua é a mais alta manifestação da inteligência de um povo e sua criação mais viva e original. E, certamente, a emancipação política de uma nação exige sua libertação idiomática. Quando os portugueses chegaram, nós já estávamos aqui. A língua dos índios é a verdadeira língua brasileira. Cupiçaba, Nengaupaba! Cupiçaba, Nengaupaba! Dizem que Pará, em Tupi, quer dizer rio caudaloso, Mojimirim, pequeno rio das cobras, e Paraíba, rio ruim. Piratininga significa peixes secos, Pirassununga, peixes roncadores, e Pirapora, o saltar dos peixes. Já Arassatuba é o mesmo que lugar onde há muito araçá. Ainda muitas pistas de como o tupi foi importante e uma grande influência para o português falado no Brasil. Do tupi provém a língua geral paulista, que é a língua dos descendentes de portugueses cruzados com índios tupi. Dava para se entender com os índios e dava para se entender com os brancos. Hoje nós chamamos, mais especificamente, essa de língua geral paulista para distinguir de outra língua geral que, de maneira análoga, se formou no norte do Brasil. Essa língua geral amazônica se constituiu de maneira análoga a da língua geral paulista. Isto é, os portugueses, homens portugueses, casando com mulheres indígenas, só que neste caso, com mulheres tupinambá. Vocês acham que o português que se fala aqui na Estação da Luz é similar ao português falado em uma entrevista para um emprego? Não. Porque se você vai numa empresa, você não vai falar da mesma maneira que você falar na rua ou com alguns amigos ou em qualquer outro lugar, né? Tem que ser uma linguagem mais culta, diferente. Você procura usar bem as palavras, procura que palavras você vai usar. Quando você está conversando com os amigos, não, você não se importa com isso. Porque tem que ser mais formal numa entrevista de emprego. E, geralmente, na rua, assim, eu sou mais espontâneo. E aí, firmeza, beleza, pá, como que está e tal? Eu falo para o meu pai, assim, senhor, senhora. Agora, para o meu filho, meu filho ia chamar você, né? Aí, até hoje, se eu chamar meu pai de você, ele dá bronca. Ele dá bronca. Mas mesmo aqui, na Estação da Luz, a gente pode encontrar jeitos diferentes de falar o português. Quer ver? A Ronélia é da Bahia. Ronélia, como se diz lá em Vitória da Conquista quando uma coisa é muito boa? Ah, muito porreta. É gostosa, né? A gente diz que é muito maneiro. Poxa, gente, que coisa. Tomara que aconteça de novo. É massa, é pera. É legal, é firmeza. Que legal, supimpa. Que palavras aqui que você estranha muito? É, é... O puxar o R, porta, porta, é... portão, é estranho. Lá na Bahia, a gente não se usa isso. Cada região é um sotaque. E você acha que existe alguma palavra em português que só se fala lá no Acre, que você nunca ouviu em outro lugar do Brasil? Olha, eu acho que quando uma pessoa é muito alegre, espontânea, é um... é gaiato. Eu nunca ouvi ninguém falar gaiato aqui em São Paulo ou em lugar nenhum. Eu acho uma palavra bem regional. Ah, em Pedreira se fala... é de rochedo. Quando alguém te fala uma coisa que você está em dúvida para perguntar se é verdade mesmo, você fala, mas é de rochedo? Piá. Piá, porque quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu falava isso, nossa, o que que é isso? Tipo, ficavam tirando comigo. E o que que significa isso? Piá seria, tipo, aqui eles chamam mano, irmão, coisa assim. Tem sinistro também que a gente usa muito, tanto com uma coisa boa quanto com uma coisa ruim. É isso. Por exemplo, em que frase você usaria sinistro? Ah, por exemplo, da entrevista é muito sinistro. É muito bom, mas também é ruim. Manuel, o que que você está achando da Estação da Luz? Opa, a Estação da Luz é bestial. Bestial? O que quer dizer isso? Bestial é uma coisa boa, uma coisa legal, fantástica, fenomenal. Quer dizer que bestial em português de Portugal é uma coisa muito boa? Uma coisa muito boa. Dizemos bestial. É uma língua que tinha de passar como inevitavelmente teria de passar, claro, por transformações segundo os lugares onde a fala, as culturas, as influências. Mas isso não tira nada à evidência de que se trata do corpo da língua portuguesa. É um corpo espalhado pelo mundo. Não importa a situação. Todos nós, falantes da língua portuguesa, temos muitas coisas em comum. A língua é uma delas. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje... A gente não precisa da revisão. Se estivesse no curso, a gente ia ver a revisão. A gente queria agora, antes de fazer uma leitura dessa imagem, que cada um falasse do seu crachá da imagem, fizesse um comentário livremente. E por que escolheu? Porque a gente olhando já diz um pouco de cada um. Eu escolhi celular porque até no Seminário das Quebradas eu vou falar sobre vídeo autoral e cada jovem hoje tem um poder muito grande nas suas mãos que são os celulares com câmera. Então, se a gente realmente usar esse poder que a gente tem, nossa, dá para fazer muita coisa legal. Então, eu escolhi justamente pelo poder do celular e as suas imagens. Porque o meu foi feito especialmente para mim. Quem olhar vai conhecer. é o símbolo da TV Harry. É a cadeira. Eu tenho uma TV na web. E o símbolo é essa cadeirinha de diretor. Tem aqui a claquete, olha. Foi feito especialmente para mim. Adorei. Obrigada. Eu também, daqui mesmo, de longe, eu fiquei observando assim, vermelho, mas eu nem sabia o que era. Quando eu cheguei perto, falei, tudo a ver. Eu já apresentei uma peça que é o funeral. Quando fala funeral, parece que é morte, não é não? O funeral. Só que, no funeral, havia acrobracia de Circo de Soler. Aí, eu nunca tinha feito. Aprendi com o professor e amei. Aí, ele mandou pesquisar também tudo sobre o Circo de Soler. Então, cada manobra que eu via, cada coisa que eles faziam, eu me via fazendo. Aí, quando eu vi o crachá, sou eu. Frevo Pernambucano. Realmente, sem palavras. eu escolhi o Gonzagão pela musicalidade e letra dele que tem uma fluência na minha vida. Eu escolhi também o Circo de Soler porque eu fui bailarina e aí eu fiquei muito encantada porque eles voam muito, né? Eu escolhi o Coringa do último filme do Batman. primeiro por causa da singularidade, assim, eu busco isso muito na minha vida. Lá em casa, as pessoas falam que você é único e procuro, eu busco isso na minha arte. E ele fez muito bem esse trabalho. Eu obsessivamente busco a perfeição, fazer as coisas bem feitas e trabalho com audiovisual, cinema e TV e foi um filme, é um filme, uma obra cinematográfica por isso. Eu escolhi Literatura de Cordel porque tem duas coisas que eu mais amo na minha vida, que é desenho e cultura popular. E eu acho que todo povo tem sua cultura e fico muito feliz de ter o Nordeste e outras regiões no Brasil, mas eu acho que o Nordeste é uma coisa que fervece muito. E eu, desde criança, eu tinha vontade de colecionar Cordel, eu cheguei a colecionar e parei um pouco a coleção, mas é uma coisa que eu, é um dos livros que eu não jogo fora, não dou para ninguém e fico muito feliz de ter conhecido pessoas ligadas a Cordel. E eu sentei perto dos Gonzaga. Eu escolhi a escultura grega porque eu gostei da ideia da textura da pedra no papel. Eu escolhi essa tribo aqui porque esses últimos seis meses eu venho trabalhando com um grupo de quilombos que a gente descobriu lá dentro da Ilha da Marambaia, numa base da Marinha, e eu me senti aqui neste meio, sabe, gente, dessa dança que nós estamos se armando para uma dança e nós fomos convidados para uma roda de jongo no dia da inauguração e da entrega do computador, viu? Então, dia 26, quem quiser chegar está convidado, é só deixar o documento para a gente fazer a permissão na base da Marinha, né? Foi uma viagem isso aqui. Eu escolhi esse livro aberto aqui porque nesses últimos seis meses eu tenho escrito, eu escrevi seis contos e várias letras de música, então, tem muito a ver com a minha personalidade artística nessa conta. Eu escolhi essa imagem aqui do Escher, que é uma mão se desenhando, porque eu acho que essa imagem remete muito ao infinito. A primeira imagem que eu olhei na mesa foi o símbolo de reciclagem que a B.A. pegou. Só que aí eu achei isso aqui uma forma de falar dessa reciclagem de um ciclo que vai e vai e vai mais artístico e como geralmente quando eu falo no microfone ninguém entende, eu achei que era legal. Eu vi a exposição do Escher e indico para quem quiser procurar na internet a obra dele é muito legal. Bem, eu escolhi aqui, eu não escolhi, eu peguei e estou vendo aqui que é a escola de samba aqui do Rio de Janeiro, então, quer dizer, pelo fato de eu trabalhar com arte, trabalhar fazendo trabalhos de desenhos, placas, faixas e todo esse tipo de trabalho que faz parte também do contexto da escola de samba, ele leva toda uma fantasias e outros tipos de situação que a gente está todo aglomerado na arte em geral. O meu é o da reciclagem e, de fato, é um símbolo do infinito, eu peguei porque eu acho que é uma imagem muito simples, muito e que diz muita coisa, fita de moebius, um movimento, a dança de Shiva, algo que nunca acaba. Eu escolhi o meu primeiro porque eu me lembrei da minha adolescência com a máquina de escrever, eu sempre adorava ficar escrevendo, e eu tenho uma memória muito de escrever, tudo eu tenho que escrever. Então, foi uma coisa que me remeteu a mim. Eu escolhi o Van Gogh, Noite Estrelada, porque foi uma das experiências mais fortes que eu tive com a arte foi quando eu vi esse quadro a primeira vez no MoMA e ele, de perto, ele não parece que é pintado, ele parece que é moldado e eu sonhei com esse quadro vários dias, então, é um quadro que, para mim, tem um significado especial. Bom, eu escolhi o tubarão que é um dos três elementos da minha personalidade. Em 1995, numa dinâmica de grupo, eu descobri que a minha personalidade está caracterizada por três elementos. O martelo que representa a justiça, eu sou uma pessoa extremadamente justa, não gosto da injustiça. O liquidificador, porque sou uma pessoa que cria muito e o liquidificador, ele mistura muita coisa, por aí sai coisa errada, mas por aí sai coisa gostosa. Então, aqui nas quebradas, eu estou aprendendo, esse preconceito que muitas pessoas têm com as pessoas que criam. E eu sou uma pessoa extremadamente criativa. E o tubarão é porque ele, quando está ameaçado, ele vai para as profundidades e observa suas presas. Eu gosto de olhar as pessoas, gosto de observar e eu vejo se eu ataco ou não. Nesse momento, eu estou querendo aprender a atacar. Ficou alguém que quisesse falar que não falou? Você. Bom, o que eu peguei aqui traz a mim solidão, medo, angústia, principalmente a fuga da fotografia é o que me traz. E isso, não sei, principalmente a palavra solidão é o que me diz aqui. mas eu estou satisfeito porque é linda a fotografia. A gente viu com essa pequena atividade o quanto uma simples opção fala de nós, de cada um de nós. Essas imagens foram escolhidas uma a uma a partir do perfil que eu vi de vocês no site. E achei que elas e essas outras que aqui estão vão ficar também com a Heloísa. Achei que tinha algo que podia ligar vocês. E a gente viu o quanto cada uma na opção a gente a olhar tem algo de cada um. Agora a gente vai fazer um pouco da leitura da imagem do que a gente viu sobre português. E aí livrimento sobre essa língua maravilhosa que é a nossa viva, cada vez mais viva em mudança permanente nessa diversidade nessa pluralidade cultural riquíssima do Brasil que seduz todo mundo do mundo para essa tempo inteiro essa provocação rica, colorida de vários ritmos e tudo. Como é que a gente lê esse vídeo do ponto de vista das suas imagens? Aí aberto, quem quiser falar primeiro. quem quiser falar primeiro, fale assim porque senão eu vou assim. Escolho 1. Com respeito ao que eu vi ali no vídeo, eu vi algumas coisas ligadas à semântica. Por exemplo, quando chega em São Paulo a determinar as palavras que elas só mudam de acordo com a cultura, o meio que a pessoa vive, mas na verdade são palavras que todo mundo conhece, mas o que vai mudar é a questão de semântica. Eu vivi isso muito porque eu sou de Santa Catarina, ainda vivo, podrão, por exemplo, é muito engraçado, é um x salada, podrão aqui, a gente fala palavras que o pessoal bolacha, eu acho um biscoito, aqui é biscoito, lá é bolacha, várias palavras que a gente fala e é engraçado como o pessoal fica ah, o que você está falando? Não entende? E eu aprendo e também falo como que ela é muito diferente, a gente mora no mesmo país, mas se eu for falar como fala em Santa Catarina, ninguém vai me entender, as palavras mudam totalmente, é muito engraçado. Nessa sábado eu tive uma experiência muito legal, coordenei uma produção de um espetáculo francês e aí eu fiquei, eu fico sempre curiosa com essa questão da palavra, da sonoridade, e eu tenho muitos amigos pernambucanos e de outras regiões do Brasil também, e eu achava engraçada a necessidade de entender o outro e eu achava que seria muito difícil, apesar de eu gostar muito de francês, como eu ia entender. E durante um mês convivendo, eu percebi que quando você quer, quando você é aberto, você entende de alguma forma. Quando você quer entender, quando você quer aprender, isso é independente, por isso que eu gosto muito de Paulo Freire, você consegue chegar a se comunicar com o outro. E uma coisa que é essa coisa da apropriação, a gente está no Rio, mas como a gente é uma região que recebe muitas pessoas de fora, você acaba se misturando muito. Uma antropofagia. E eu fico muito feliz de, por exemplo, ter contatos, uma coisa que eu acho de Pernambuco muito legal, que eu sempre uso, é massa. Acho massa. Isso é massa. E eu acho isso muito legal. E o pá de Portugal. Eu estava até falando com o Fê Jair, pá, tudo é pá. E eu achava que pá tinha algum significado, como se fosse uma vírgula. Isso era muito legal. Eu me deparei assim, olhando para nós mesmos, essa barreira e o preconceito linguístico, como está em nós também. Porque eu creio que muitas vezes, muitos de nós, também escutamos alguma palavra e em algum momento poderíamos ter dito, nossa, está errado. Que palavra feia, que coisa horrível. Porque, na verdade, são códigos. E você só reconhece o código quando você está dentro daquele meio. Eu mesmo, desde meus 12 anos, eu optei por falar tu e vós quase o tempo todo. E no meio onde eu moro, que é a cidade de Deus, as pessoas falavam assim, pelo amor de Deus, para, por favor. E aí eu tive que adaptar você e vocês. Eu achava realmente muito bonito o tu e vós. Sem saber porquê, eu sempre falei assim, tanto que as pessoas ainda pensam que eu sou angolano, de algum lugar da África. porque eu falo assim e todo mundo fala, você é carioca da gema mesmo? E eu escolhi isso por achar mais bonito, mais belo. Depois eu até acabei fazendo faculdade de letras. Porém, é preciso que esse preconceito linguístico, nós sabemos o momento de quebrar esse muro e aceitar o novo. Até porque a língua está em constante transformação. e essa fusão, essa simbiose entre o que eu falo e o que você fala pode ser interessante no futuro. Essa, várias maneiras de se dizer a mesma coisa, eu lembro de duas situações. Uma, quando eu estava em Recife e tinha um camarada lá junto com o meu primo, ele chamava todo mundo de badão, fala aí, badão, fala aí, badão. E no fundo, aquilo, primeiro eu achei que ele estava abusando de mim, de me sacaneando. E depois, como eu vi que ele falava isso com todo mundo, eu falei, o cara é abusadão. e depois eu descobri que o badão, na verdade, é uma maneira carinhosa. Quando se dissesse meu amigo, você é um cara muito legal e ele não era pernambucano, ele era de Sergipe. Então, estava totalmente errado. E eu lembro uma vez do meu tio também falando que eu gosto muito de comer carne seca com abóbora e eu falei, eu comentei isso lá na cozinha, lá de casa e meu tio falou assim, e jabaco girimum? Provavelmente não, mas é a mesma coisa. Tivemos vários comentários valiosos e a gente viu na aula a questão das variedades da nossa língua. Hoje, no mundo inteiro, qualquer teórico, qualquer linguista está na ponta quando ele está defendendo essa língua viva. E toda língua tem sua norma culta. E a nossa língua portuguesa também tem. O fato de você usar as variedades não significa que você está errado e não significa também você não ter o direito a aprender a norma culta. O que você não pode é ter preconceito linguístico com as nossas variedades, porque faz parte da qualidade, da grandiosidade da nossa língua e de qualquer língua. então aquela polêmica do livro foi uma polêmica midiática de alguns que não se deram ao trabalho de ler nem a segunda página do livro da professora, porque o livro é absolutamente correto, ela respeita as variedades, trabalha as variedades como a gente viu na aula e ela diz agora a norma culta opera dessa forma como na entrevista no vídeo a gente viu se eu for para uma entrevista como é que eu falo? Eu falo do mesmo jeito quando eu estou com a galera ou vou falar de uma forma foi um livro que foi adquirido por um sistema público de educação para ser utilizado distribuído dentro desse programa de livro didático pelo MEC que é o maior programa de livro didático do mundo e nesses últimos oito anos passou a distribuir livro para o ensino médio porque até então a gente só tinha livro para o ensino fundamental os professores escolhem dentro de uma relação imensa para livro de português tem vários autores como são selecionados esses livros por uma equipe de professores das universidades brasileiras os professores mais qualificados os doutores mais bem avaliados e com uma formação espetacular na sua área esses professores selecionam os livros e o professor em cada escola escolhe o livro que quer aplicar o livro dessa professora foi um desses livros e ela trata logo no começo do livro ela fala da questão da variedade linguística um menino pergunta para o outro eu posso eu nem me lembro o diálogo agora é tipo eu posso dizer nós vai é tipo isso é os meninos pegam o peixe uma coisa assim aí ela fala tá certo aí ela responde tá certo agora todo mundo entendeu o que o menino falou todo mundo entendeu ele se comunicou agora existe uma norma culta que você que é foi aceita na sociedade inteira como a norma privilegiada para a comunicação formal que diz assim de outra forma então o tempo inteiro o livro trabalha corretamente a professora é uma autora respeitada e tanto que a gente teve os principais teóricos de todas as universidades brasileiras falando a favor do livro quem criticou o livro não foi especialista foi um jornalista que achou pegou a primeira página e quando leu quando leu que estava afirmativa tá certo não virou a página para ler a página seguinte e entender o livro era apenas a primeira página de um capítulo e aí aquelas pessoas que gostam de botar lenha na fogueira não sei pra que não sei pra que serve o fogo botaram o fogo e quiseram crucificar uma professora que estava absolutamente correta o livro estava correto a professora estava correta os professores das universidades que escolheram o livro para o MEC também estava correto e aí o ministro está distribuindo aí viram aquelas polêmicas é é claro ô Vilma posso falar uma coisa sobre isso também que eu fiquei indignada com essa com essa celeuma em torno do nada é igual a racismo preconceito ou preconceito olha teve gente no jornal do Brasil na coluna dos leitores que eles começaram a escrever errado assim como se fosse imitando eles são tão imbecis que aquilo que eles escreviam errado eles não estavam sabendo como escrever errado porque isso é estrutural ninguém fala errado inventando como falar do jeito a língua culta sim ela foi inventada uma regra convencionada mas a fala popular ninguém inventa o erro não é invenção de ninguém é estrutura é espontâneo além do mais a coisa mais importante importante na língua chama-se ter o direito de falar que tem que ser garantido para todos e não deve nunca ser reprimido nem rotulado porque é um dos pecados maiores que a gente pode fazer com o cidadão e com a cidadã isso significa repressão da expressão livre dentro de um processo democrático agora se eu falo de um lugar onde eu tenho preconceito se eu falo de um lugar que eu não estou agindo ali responsavelmente eu estou agindo às vezes ou por ignorância ou por outro interesse qualquer que não seja exatamente o de contribuir com a democracia ou com a expressão livre dos brasileiros eu falo também o que eu quero falaram aquelas besteiras todas foi muita besteira e o bom disso é que como você lembrou como a questão do falar é livre está estruturado não tem o certo nem o errado no nosso cérebro trair a neurociência para explicar cada vez mais o que somos o que falamos como falamos como aprendemos como registramos essas referências para que a gente possa se expressar e aí o que é que você viu as próprias pessoas os grandes jornalistas não vou citar nomes dois grandes de grande audiência ao criticar o erro erraram na norma curta erraram fizeram o mesmo em grande telejornais em mais de uma emissora que uma começou e as outras foram atrás falta assunto aí vai tudinho aí tudinho achando bom quando viu que estava muito desastre vocês viram que apareceu aquela professora em Natal que fez uma fala óbvia sobre a falta dos direitos do professor salário baixo não sei o que aí ocuparam para fechar aquele assunto que já tinha dado desgaste demais porque aí os teóricos linguistas os especialistas os estudiosos vários desses que estão aqui bexadas todos publicaram seus artigos nos jornais dizendo que o livro estava correto eu mandei comprar logo o livro compramos o livro para ver o livro porque o povo fala sem ver o livro sem ler o livro eu mandei comprar o livro aí o livro circulou dentro da fundação para todo mundo ver o livro para não estar repetindo aquelas coisas que foram ditas por muita gente que sequer pegou o livro que sequer lê o livro para fazer justiça a autora e a nossa língua e ao nosso povo que fala belamente a sua língua e com isso a gente não está defendendo que as pessoas não tenham acesso a norma culta não é um direito ter acesso a norma culta agora você não pode em nome dela reprimir a livre expressão dos falares que são muitos e tendem a se modificar de ano para ano de década para década agora é claro tem os donos de plantão de tudo isso está dentro de um conceito está dentro de um contexto de preconceito sobre como falar na internet gente vocês ficam porque não são palavras são letras que você tem que adivinhar o que quer dizer tipo assim VMK aí vem não sei o que não sei o que sabe três letras para representar três quatro palavras e não foi dada a autora do livro o direito de explicar o que estava acontecendo por quê porque isso aí aí vem aquela história quando eles são calados esses jornalistas quando eles são calados que ah meu direito de exercer a minha livre expressão a livre expressão mas eles não deram o mesmo direito a autora do livro porque não tiveram esse tipo de preocupação que você falou de ler o livro todo de entender a temática do livro e de ver o que está acontecendo hoje no século 21 onde você eu tenho um garoto com 10 anos o que ele me pediu de presente até achei legal isso que você falou o que meu filho me pediu de presente com 10 anos pai o meu irmão tem um notebook eu quero um notebook eu quero um celular antigamente um garoto de 10 anos pedia um carrinho meu filho conhece essas siglas gente com 10 anos e eu não sei o que significa então quando você tem esse tipo de crítica eu acho que ao mesmo tempo essa emissora esse jornal que abriu espaço para esse idiota desse jornalista eu nem lembro mais o nome do cara eu até tive acesso a esse livro eu fiquei assim meu Deus do céu você sabe a gente ouve tantos colóquios como foi colocado aqui as vezes a gente mora no mesmo bairro uma pessoa do mesmo bairro fala uma língua diferente da gente por ser de uma outra região e tal muitas vezes a gente conversa com a pessoa e tem que ficar tentando a gente até por educação não pergunto o que a pessoa está falando o teu jeito de falar o meu jeito o jeito de outro eu por exemplo tenho um jeito meio grosseiro as vezes eu falo muito palavrão se a pessoa não tiver uma certa flexibilidade me deixa falando sozinho mas é da pessoa e o livro não o livro o cara não deu quando suscitou essa polêmica toda chama a autora como é que um livro desse passou pelo MEC o MEC não é brincadeira o Ministério de Educação e Cultura não é brincadeira eu acho que eles deviam ter tido um pouco de discernimento peraí se só tem fera lá e esse livro passou vamos ouvir a autora vamos ouvir o que ela quis passar de mensagem não um jornalista falou o outro veio e deu o mal um protegeu o outro a verdade foi essa quando eles viram a idiotice que tinha feito porque um deles parou pra ler e falou e meu irmão eu acho que a gente viajou aí mas já era tarde mas não deram o mesmo espaço pra autora ela teve alguns espaços mas não o mesmo como ele falou ele tá pedindo dentro dessa síntese de que a Anuma levantou como preconceito eu gostaria de saber se essa temática é um preconceito cultural ou essa polêmica é um preconceito é uma forma de preconceito cultural ou a expressão preconceito sobre o direito de expressão porque assim o cara que mora no Recife tem um dialeto que mora em São Paulo tem uma outra linguística assim como jovens e norma culta então qual é o tipo qual é o nome que a gente pode denominar esse tipo de preconceito esse é preconceito linguístico esse que a gente tá falando é linguístico agora ele revela o preconceito cultural o preconceito social o preconceito econômico ele revela uma cultura de nominação que usa desses outros preconceitos no caso linguístico para exclusão e não para inclusão e não para livre expressão muitos interesses junto agora o a categoria mesmo é preconceito linguístico porque o texto a polêmica foi em cima de preconceito linguístico mesmo foi nós vai ou os peixe entendeu foi em cima da regra culta a norma culta que não estava praticada e a professora estava dizendo que estava certo estava certo só era ler o parágrafo seguinte caminhar em atitude de aprendizagem caminhar em atitude de aprendizagem eu gostaria de fazer uma leitura que vocês um lesse um parágrafo o outro que quisesse continuasse a gente vai passando vou pedir a colega para me ajudar com o microfone não é o nome dela Shelly são dois microfones você fica desse lado eu fico a gente vai ler só um texto pequeno certo uma pessoa lê um parágrafo a gente passa o microfone a outra lê outro parágrafo até aqui somente do item 3 caminhar em atitude de aprendizagem vamos começar aqui estamos em atitude de aprendizagem quando estamos abertos receptivos em busca à espreita ou seja quando agimos como sujeitos conscientes do processo uma sociedade planetária caracteriza-se pela abertura dinamismo interatividade e complexidade complexidade requer processos pedagógicos igualmente abertos dinâmicos e criativos nos quais os protagonistas como sujeito do processo estejam em atitude de aprendizagem permanente e portanto participem se expressem e se relacionem tal qual se concebe na medição pedagógica a atitude de aprendizagem sempre está acompanhada do potencial sinérgico que dá ao processo uma trajetória que embora imprevisível é sempre vital intencionada e produtiva não cabe nessa trajetória as relações pré-estabelecidas se não que entram sempre em jogo novas relações todas possíveis e inéditas nenhuma excluída ou selecionada a priori a partir das múltiplas heterogêneas variáveis que intervêm no viver cotidiano sem importar se estão presentes ou ausentes se guardam relação de casualidade ou se não meramente casuais isto faz com que nesse processo sinérgico seja importante ressaltar que o sujeito aprende desde que esteja em atitude de aprendizagem ou seja que esteja em busca à espreita desde que esteja aberto e receptivo a grande quantidade de informação da qual o mundo está saturado para conseguir essa atitude o aprendiz deve sentir-se bem estar interessado querer em outras palavras a aprendizagem constitui um estado de ânimo que leva aquele que aprende a constituir-se um sujeito consciente do processo essa atitude de busca de abertura esse interrogar a realidade de cada dia é viver permanentemente em riquíssimo processo educativo individualmente essa atitude de aprendizagem tem uma meta bem definida desenvolver as próprias capacidades na mediação pedagógica faz-se referência a capacidade de sentir intuir vibrar emocionalmente emocionar imaginar inventar criar e recriar relacionar interligar-se auto-organizar-se informar-se comunicar-se expressar-se localizar processar e utilizar a imensa quantidade de informação da aldeia global buscar causas e prever consequências criticar avaliar sistematizar e tomar decisões pensar e a totalidade holisticamente cabe nos perguntarmos o que implica o desenvolvimento das próprias capacidades implica romper moldes esterótipos improdutivos e reprodutivos abrindo-se horizontes que busquem o desenvolvimento do ser humano e a transformação social implica que o educador ou educadora sem deixar de ser um ensinador e bom ensinador se preocupe e saiba promover uma aprendizagem com sentido voltado a formação da cidadania ambiental na sociedade planetária implica a formação de uma consciência integradora e mobilizadora que vai do individual ao coletivo transformando os recursos internos da pessoa em catalisadores de uma sinergia transformadora vocês vão ficar com o texto todo mas a gente vai ler só essa parte porque o tempo já está seguindo a gente vai vocês vão levar esse texto e muitos outros agora a gente vai ler um outro texto que cada um por gentileza vai ler um pedacinho agora a gente vai ler é uma leitura mais animada tá um lê uma frase aí vai sem ser microfone porque fica mais espontâneo lê uma frase e o outro segue é ser poliglota na própria língua esse é um texto bacana de Evanildo Bechara que é ser poliglota essa frase ser poliglota na própria língua é uma frase meio unanimidade no meio dos estudiosos da língua ou das línguas né é uma frase assim recorrente nesse ambiente de estudo de línguas mas é bem bacana a gente lê uma frase e o outro lê outra aí sem microfone mesmo vai seguindo tá todo mundo tá com texto podemos começa ali e a gente segue sem microfone como quiser você não gritou mas você não gritou não pediu socorro mas o que você disse então então o que você disse sabe que você disse Eu não conhecia isso aqui. Numa das discussões que nós tivemos, a gente estava falando sobre a escrita, sobre o projeto. Não sei se vocês lembram. E eu falei que é que nem uma roupa bonita que a gente tem que vestir. E que eu queria que vocês tivessem uma guarda-roupa cheia de roupas. Essas roupas são as palavras, o tipo de linguagem que vocês iam usar para cada situação. Eu achei show ler isso aqui, porque eu tinha pensado nisso e tinha falado em uma outra situação. Vocês lembram? Você também é o que você come. E aqui tem muita gente que sabe que a gente fala com o corpo, com a dança, com os olhares. A gente tem muitas línguas para fazer essa nossa comunicação. Quantas vezes as pessoas ficam caladinhas e passam um senhor texto para a gente. Só com um jeitinho na boca já fez um texto e um discurso para nós. Já recebeu a gente bem ou mal. Porque existem outras formas de expressar os sentimentos e os pensamentos que passam dentro da nossa cabeça, dentro do nosso coração. Uma rabissaca. Quando arrasta os pés. Sai arrastando os pés. Não, fica bem então. Dá o livro dele, Josi. Ele não está passando bem. Ah, mas fica bem. Dá o livro dele. Você vai receber um livro de Paulo Freire. Vou levar com você. Veja bem. A gente está aqui já chegando a hora. Tem um último texto para encerrar. Que é um texto bem divertido para a gente. De Mia Couto. Aquele que a gente viu. Aquele escritor moçambicano que aparece na nossa aula no filme Mia Couto. É um texto bem divertido que ele faz em cima da nossa língua. e tem tudo a ver com o que nós falamos aqui de variedade linguística, de preconceito linguístico e dessa diversidade, dessa riqueza de expressar a mesma coisa com palavras diferentes. Todo mundo recebeu Mia Couto? Ali não? Eu vou pedir para a Josi, da nossa equipe, fazer a leitura para a gente acompanhar. É um texto bem divertido. Venho brincar aqui no português, a língua. Não aquela que os outros embanderam, mas a língua nossa. Essa que dá gosto a gente namorar e que nos faz a nós, moçambicanos, ficarmos mais moçambique. Que outros pretendam cavalgar o assunto para fins de cadeira e poleiro, pouco me acarreta. A língua que eu quero é essa que perde função e se torna carícia. O que me apronta é o simples gosto da palavra, o mesmo que a Asa sente quando voo. Meu desejo é desalizar a linguagem, colocando nela as quantas dimensões da vida. E quantas são? Se a vida tem, é e dimensões? Assim, embarco nesse gozo de ver como a escrita e o mundo mutuamente se desobedecem. Meu anjo da guarda, felizmente, nunca me guardou. Uns nos acalentam, quando nós estamos a sustentar maiores territórios da lusofonia. Nós estamos simplesmente ocupados a sermos. Outros nos acusam. Nós estamos a desgastar a língua. Nos falta domínio, carecemos de técnica. Ora, qual é a nossa elegância? Nenhuma, exceto a de irmos ajeitando o pé a um novo chão. Ou estaremos convidando o chão ao molde do pé. Questões que dariam, para muita conferência, papelosas comunicações. Mas nós, aqui na mais meridional esquina do sul, estamos exercendo a ciência de sobreviver. Nós estamos deitando molho sobre pouca farinha, a ver se o milagre dos pães se repete na periferia do mundo, neste subúrbio. No enquanto, defendemos o direito de não saber, o gosto de saborear ignorâncias. Entretanto, vamos criando uma língua apta para o futuro, veloz como a palmeira, que dança todas as brisas sem deslocar seu chão. Língua artesanal, plástica, fugídia, agramáticas. Essa obra de reinvenção não é a operação exclusiva dos escritores e linguistas. Recriamos a língua na medida em que somos capazes de produzir um pensamento novo, um pensamento nosso. O idioma, afinal, o que é, se não o ovo das galinhas de ouro? Estamos, sim, amando o indomesticável, aderindo ao invisível, procurando os outros tempos desse tempo. Precisamos, sim, de senso em comum, pois, das leis da língua, alguém sabe as certezas delas? Põe as minhas irreticências. Veja-se, num sumar exemplo, perguntas que se podem colocar à língua. Se pode dizer de um careca que tenha o couro cabeludo? Quer algo passando? No caso de alguém dormir com um homem de raça branca, é então que se aplica a expressão passar a noite em branco? A diferença entre um as no volante ou um as no volante é apenas de ordem fonética? O mato desconhecido é o que é o anonimato? O pequeno viaduto é um abreviaduto? Como é que o mecânico faz amor, mecanicamente? Quem vive numa encruzilhada é um encruzilhão? Se diz do brado de bicho que não dispõe de vértebras, o invertebrado? Tristeza de boi vem dele e não se lembrar que bicho foi na última reencarnação. Pois se ele, em anterior vida, beneficiou de chifre, o que está ocorrendo não é uma reencontração? Reencornação! O elefante que nunca viu mar, sempre vivendo no rio. Devia ter mar fim ou rio fim? Onde se esgotou a água, se deve dizer, acabou? Acabou? Não tendo sucedido em maio, mas em março. O que ele teve foi um desmaio ou um desmarço? Quando a paisagem é de admirar, constrói-se um admiradouro? Mulher desdentada pode usar fio dental? A cascavel, a quem saiu a casca, fica só uma vel? As reservas de dinheiro são sempre finas. Será daí que vem o nome finanças? Um tufão pequeno, um tufinho? O cavalo duplamente linchado é aquele que relincha? Em águas doces alguém se pode salpicar? Adulto pratica adultério, e o menor, será que pratica minoritério? Um viciado no jogo, no jogo de bilhar, pode contrair bilharziose? O que é isso? Está aqui atrás. Esquitomossose. Brincadeiras, brincriações. E a coisa que não se termina. Lembra a camponesa da Zambésia? Eu falo português corta-mato, dizer. Sim, isso é o que ela fazia. Isso que ela fazia é, afinal, trabalho de todos nós. Colocamos esse outro português, o nosso português, na travessia dos matos, fizemos que ele se descalçasse pelos atalhos da Salvando. Escreve bem demais, não é? Cara, é lindo. Nesse caminho lhe fomos somando colorações. Devolvemos cores que dela haviam sido desbotadas. O racionalismo trabalha que nem lixívia. Vamos ver o que é lixívia. Água de lavagem das cinzas, da queima da madeira. Urge ainda adicionar-lhe músicas e enfeites. Somar-lhe o volume da superstição e a graça da dança. É urgente recuperar brilhos antigos. Devolver a estrela ao planeta dormente. Bonito demais o escândalo. Escândalo. É minha conta para celebrar o final das nossas variedades linguísticas. e eu queria trazer uma coisa bem preciosa para cada um. E aí trouxe o livro de Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia, que é um livro que me acompanha desde que ele foi publicado até hoje. E sempre que eu releio, eu descubro que tem coisas novas. e ele é bem pequenininho, mas é cheio de conceitos fundamentais para a vida da gente, independente de fazer opção da educação formal. Como todos nós somos aqui educadores, nos nossos trabalhos, nas nossas vidas, e não há espaço para não ser educador, eu vou deixar esse livro para vocês como um presente, um beijo e um agradecimento especial por ter passado esse tempo aqui com vocês, com esse privilégio de estar diante de tantas pessoas bacanas. Muito obrigada a vocês. Aplausos Aplausos